Música Um satélite provavelmente artificial foi encontrado no Rio Solimões, na comunidade Ribeirinha Bom Jesus, próxima ao município de Coari. Os moradores ficaram assustados com o objeto. Luiz Rodrigues tem os detalhes. Exatamente, o satélite artificial caiu no Rio Solimões por volta de uma da tarde desta última quarta-feira, próxima à comunidade Bom Jesus, que fica a poucos quilômetros do município de Coari. Os ribeirinhos que resgataram este objeto e trouxeram até a margem. E até ter curiosidade para saber do que se tratava, eles analisaram o material e encontraram câmeras, fios, placas solares e adesivos de vários países no material. Nesse vídeo que a nossa equipe de reportagem teve acesso, é possível perceber o momento exato em que essas pessoas curiosas estavam observando o material. Não, não mexe não, isso aqui não vai mexer não, porque isso aqui, eles estão a procurar isso aqui já. É que já? Geralmente. Eu acho que não tem câmara ligada aí, por favor. Não, mano. Agora resta saber o que as autoridades competentes irão fazer com o material que ainda se encontra no mesmo local. Eu volto com você, é o estúdio. O sétimo suspeito de envolvimento em um triplo homicídio ocorrido no bairro Coroado em novembro do ano passado foi preso. Nove pessoas são suspeitas de participação no crime, entre elas, dois adolescentes. Foragido há 11 meses, Idomar Silva Fernandes foi preso em cumprimento de mandado de prisão. Ele é suspeito de ser integrante de uma facção criminosa, que executou Sara Custódio, de 19 anos, Lucas Custódio, de 23, e Iggson Batalha, de 18 anos. Ele nega a participação no crime. Não tem nada a ver com isso aí, não, mano. A execução aconteceu no dia 29 de novembro de 2018, na Rua dos Giraçóis, Conjunto Tiradentes, zona leste da capital. Segundo a polícia, nove pessoas estão envolvidas no crime. Entre elas estão dois adolescentes. Um deles, inclusive, morreu durante as investigações. Ainda, segundo a polícia, esse grupo sequestrou as vítimas no bairro da União e as conduziu até uma área de mata no Conjunto Tiradentes, onde Sara, Lucas e Iggson foram torturados e mortos a tiros. Eles achavam que as vítimas estavam repassando informações para uma facção rival e, por conta disso, resolveram executar as vítimas. Apenas um integrante do grupo criminoso ainda está foragido. Polícia investiga se vídeo da execução encontrado em celular de preso foi gravado em Manaus. Confira no nosso giro de polícia. Leandro Cristopher Ribeiro, de 19 anos, foi preso com uma pistola PT.40 de uso restrito da polícia e várias munições no Conjunto Viver Melhor na noite desta quinta-feira. No 6º Distrito Integrado de Polícia, os investigadores encontraram no celular dele o vídeo da execução de um homem com características de tribunal de crime. A polícia não confirma o envolvimento de Leandro nessa execução, pois o vídeo pode ser um viral de internet. A polícia vai buscar em câmeras de segurança informações para esclarecer o assassinato de um homem cujo corpo foi encontrado hoje cedo numa rua do Conjunto Santos Dumont, zona centro-oeste de Manaus. Ele foi morto com uma faca cravada no pescoço. E no bairro Campos Salles, zona oeste, um homem identificado como AIN foi executado com três tiros na cabeça. A polícia trabalha com a possibilidade dele ter sido executado por traficantes, pois o mesmo era usuário de drogas. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações, falando sobre as obras de um artista parintinense que marca a abertura de um novo espaço em Manaus. São seis horas e trinta e três minutos. A gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco. Obrigado.